Polícia Militar de Itabuna conduzindo aqui para a Delegacia, o Franklin, que segundo informações da polícia, teria sido encontrado com a quantidade de oxi, 40 pedras, estava em um ônibus, inclusive, segundo informações da Polícia Militar, em um bolso com fundo falso. Qual foi a situação? Essa droga era pra quê, Franklin? Não sei de droga nenhuma não, velho. Não estava com você não, Franklin? Não. Você já tem passagens aqui na Delegacia? Você já tem uma passagem por tráfico, não é? Tráfico não. Não tem não? Qual foi o motivo? Posso de arma. Forte? E lá em Santa Luzia, você tem alguma passagem? Poxa, eu conheço Santa Luzia. Então sua passagem é aqui em Itabuna? Sim. No momento você está morando no bairro de Santo Inês, não é isso? E assim, lá você tem participado dessa situação que tem acontecido lá no bairro, tiroteio, tráfico? Não mesmo não. Então a droga não estava com você? Não sei não. É de quem a droga encontrada? Que foram denúncias de que você estaria com essa quantidade de droga. Por esse motivo, a polícia fez a abordagem. Trabalho dele, velho. Você está trabalhando, Franklin? Eu não. Você mora aqui em Itabuna mesmo? Não há muito tempo? Não. Há quanto tempo você está aqui em Itabuna? Fazer dois anos já. Está trabalhando aqui? No momento está sem trabalho. Inclusive, segundo informações da polícia, aquela droga, ela supostamente seria o oxi. Você tem conhecimento disso? Não tem? Você acha que por qual motivo a polícia diria que a droga era sua, se não foi sua? Já teve algum problema com algum policial? Eu sei lá, velho. Não sei de nada não. Tem muito tempo que você passou por aqui? Teve passagem? Pô, vai sair do presídio de segunda-feira aí, velho. Ah, então só tem três dias hoje. Posso ir de ar, já pagou o que eu devia, velho. E agora caiu de novo? Pô, velho, fazer o quê? Você estava indo para onde no momento da apreensão da polícia? Não sei não. Você estava em um ônibus, não foi isso? Bem, então, em Beira, essa situação, agora à noite aqui na delegacia, a polícia militar trouxe, né, trouxe aqui o Franklin aqui para a delegacia e, segundo informações, ele estaria com essa quantidade de droga. Ele foi conduzido agora há pouco aqui pela polícia militar e será ouvido ainda pela delegada plantonista. Com as imagens de Raimundo Messias, Silmara Souza para o Alerta Total.